Vento no canaviar, um trovão lá no céu ecoou Salve a coroa, deixa o mar abor Salve a coroa, deixa o mar abor Vento no canaviar, um trovão lá no céu ecoou Salve a coroa, deixa o mar abor Salve a coroa, deixa o mar abor Vento no canaviar, um trovão lá no céu ecoou Salve a coroa, deixa o mar abor Salve a coroa, deixa o mar abor Salve a coroa, deixa o mar abor Salve a coroa, deixa o mar abor